Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Eu não vou mais te atender, não vou mais te ligar Não vou mais te atender, não vou mais te ligar Gostei de você, para de perrecar Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar Não vou mais te atender, não vou mais te ligar Gostei de você, para de perrecar Vinte e quatro por quarenta e oito, dentro do quarto o relógio quebrado Vinte e quatro por quarenta e oito, dentro do quarto o relógio quebrado Vai, faz um agrado pra mim, cê tá gostoso, pude degustar Vai, faz um agrado pra mim, cê tá gostoso, pude degustar Cê tá gostoso, pude degustar Cê tá gostoso, pude degustar Vai, faz um agrado pra mim, cê tá gostoso, pude degustar Se não gostou não podia, se não gostou não podia negozá-lo Respeita o brabo que o moleque é enjoado Prate comigo e pede por favor, depois que ele comete sal, obrigado Respeita, respeita o brabo que o moleque é enjoado Respeita, respeita o brabo que o moleque é enjoado 24 horas no rolê, hoje eu tô sem sinal Se minha ex me ligar, vai dar caixa postal Hoje eu tô com o da VRS, nelas tô tacando pau Tô tacando pau 24 por 48, eu trancado com ela no quarto 4 e 20 acendo o balão e o resto do tempo na transa brisado 4 e 20 acendo o balão e o resto do tempo na transa brisado 4 e 20 acendo o balão e o resto do tempo na transa brisado Quatro e vinte é só, vai lá, um eletro do tempo, né, troca brisado E aí, Gustavo da ABS, beija a porra toda, vai, 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 dono do poteiro Esse é o set mais comentado da história do funk, tá? É o sete e vinte e quatro por quarenta e oito